Oi meus amores, aqui é Nayane Costa e hoje trago para vocês essa planta, essa folhagem maravilhosa chamada Coleus, também conhecida como coração magoado. Ela tem origem na Ásia, Indonésia, Java e Malásia. É uma planta que se adaptou muito bem ao Brasil e você pode colocar ela em meia sombra ou também ela pode ficar totalmente exposta ao sol. O único local que ela não se dá bem é em locais que tem geada, ela não se dá bem em locais muito friosos. Geralmente a altura que ela fica é 40, 50 centímetros de altura. Quando ela passa disso, geralmente ela fica um pouco estranha, fica mais com a folhagem menor, fica com a folhagem um pouco feia. Por isso é interessante fazer a polva. Também é importante dentro de um ano fazer a mudança de solo dela, porque ela vai ficar mais bonita e mais vistosa. Lembrando que ela também tem uma florzinha que de vez em quando brota, é uma florzinha que não é tão ornamental, que na verdade o que é mais ornamental dela, mais chamativo são as folhas. Quando esta florzinha brota, ela passa alguns dias e depois ela fica murcha. É interessante que quando ela começar a ficar murcha, que você também faça a polva da florzinha, porque ela vai brotar novas flores. Então o Coleus, além de ser uma planta linda, ela ainda tem uma flor que aparece de vez em quando, que precisa ser podada. O solo dela precisa ser um solo bem drenado, certo? E ela só precisa apenas de água e sol. Tanto pode ser a meia sombra, quanto pode ser o sol totalmente, totalmente exposto, certo? Espero que tenham gostado. Muito obrigada por estar aqui em nosso canal. Que Deus abençoe a todos grandemente. Deixa seu like, comenta, curte e compartilha. Se inscreva no canal. E aí